Oi meus amores, voltei com mais um novo vídeo para vocês, tá? Vocês estão bem? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é mostrando as compras que eu fiz do mês, tá? Comprei só o básico, o que eu precisava mesmo em casa, o que estava faltando. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, ativa o sininho, comente e compartilhe, tá? Agradeço a todos os meus seguidores por estar me acompanhando, estar comentando e estamos com 200 inscritos. E lembrando para vocês que dia 30, agora desse mês que é segunda-feira, faz um ano que eu estou com meu canal, tá? E eu estou muito feliz. Vocês não vão ver meu rosto porque eu não sei muito mexer ainda, não sei reverter a câmera e tal. Enfim, então vou mostrar para vocês aqui, eu organizei para vocês verem coisa por coisa. Vou dar o preço, tá? Enquanto eu dei isso aqui tudo e organizando para vocês verem. Ó, comprei arroz, dois tipos de arroz, comprei esse e esse. Comprei seis arroz, tá? O básico, que é o que mais gasta em cada arroz. Açúcar, comprei cinco, miojo, que não pode faltar, dez. E comprei aquele, se chama filtro de cocafé, vocês sabem, né? Aqui, ó, fuba. Fuba é da Coringa. Aqui é, tem isso. Tem doze. Feijão, só foi três. Óleo, três também. Aqui, vinagre. Se você estiver escutando aí a zoada de som de alguém falando, meus amores, desconsiderem, tá? Foque só aqui no vídeo, desconsiderem. Café. Eu não estou tomando mais daquele, estou tomando desse agora. Café foi cinco. Que é o que mais gasta também em cada café, açúcar, arroz. Enfim. Aqui, ó, quitute. Eu amo. Aí a sardinha coqueiro. Coloral, dois colorais, dois temperos. Manteiga, margarina, que eu digo que é margarina, que eu digo que é manteiga. Enfim, vocês sabem já, né? Como é. Bolacha. Aqui, ó. Três, duas. E um pacote de macarrão. Porque eu não estou comendo muito macarrão, não. Bom, agora, isso aí só foi o engrosso, né? Agora vamos para a parte da limpeza. Depois o papel higiênico, que é o que mais gasta em casa também. Barbeador. Duas pastas. Sabonete. Na bucha. O meu baigão, que não pode faltar, né? Que tem muita barata. Aqui é o sabão em peda. Bombril. Aqui é o sabão em pó. Desinfetante. Água santária. Detergente. Polidor. E esse negocinho aqui, que a gente limpa a mesa, o fogão e tal. Que eu não sei o nome. É limpador de usos gerais. Pronto. É isso. E eu, como vocês verem. Agora, eu vou dizer o valor para vocês. Quanto deu isso aqui. Tem, ó. Valor, ó. Valor total. Foi isso aí, ó. Minha câmera está ruim. Deixa eu ver se foca. Isso aí, ó. Deu 274 reais e 25 centavos. Tá? Isso aqui todinho. Porque foi só o básico mesmo, né? Como vocês viram, eu não comprei nada de mistura. Mistura só foi só aqui, né? Comprei nada de mistura. Só foi só aí mesmo. Deu quase que 300 reais, né? Pra vocês verem. Tá tudo caro. Tá tudo caro. Né? Aí vocês me dizem. Comentem aí abaixo. Se onde vocês moram, tá assim mesmo, né? Se o preço tá mais, tá menos. Comentem aí se tá a mesma coisa que é aqui, tá? Que eu quero saber. Curiosidade. Pra saber. Agora vamos na parte da... Na parte da organização. Como vocês viram, meu armário é pequenininho. Vou botar a limpeza naquela parte ali. A limpeza. E aqui os outros nessa parte. Tá? Sofia vai me ajudar aqui. Vem, Sofia, me ajudar. Vocês sabem, posso pegar peso. Vem. Vou dar pra ela... Não, deixe lá. Dá pra ela organizando. Dá ela pra ir ali organizando. Cabe mais aí? Cabe? Bota do lado. Olha aí, meus amores. Eu tive que arrumar porque ela não tava dando conta. Como vocês viram aí, ó. Está arrumadinho. Lá também, como eu falei pra vocês. Aí ainda faltam algumas coisinhas ali. Mas eu coloco já. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!